A produtora cultural Tamara Alf contou que a oficina ensinou fundamentos, estrutura e técnica de escrita de roteiros para cinema. O projeto foi da Tamara Alf Produções por meio do prêmio Funarte. Foi aprovado pela Funarte e ele aconteceu com oficinas de roteiro para que os participantes aprendessem sobre roteiro cinematográfico e escrevessem um roteiro. Esse roteiro escrito resultou no livro. Por causa da pandemia, a oficina começou em março e terminou em dezembro. Ao invés dos encontros serem presenciais, eles se alongaram e o projeto também, a Funarte forneceu mais tempo, prolongou o tempo de todos os projetos que foram contemplados no Brasil inteiro, para que todos os processos pudessem acontecer sem encontros presenciais. Qualquer que fosse o projeto que foi aprovado, ele deveria acontecer virtualmente e foi assim que esse projeto aconteceu. Os textos produzidos na oficina foram publicados. O livro ganhou o nome dos filmes que ainda não fizemos. O destino dele, no projeto do edital, já prevíamos que 10 exemplares ficariam aqui em Pato Branco e outros 10 exemplares ficarão na cidade de dois vizinhos. Todos eles em locais públicos, escolas municipais, escolas estaduais, universidades. São poucas unidades, mas um em cada uma dessas instituições, uma escola municipal, algumas escolas estaduais, universidades, com certeza eles estarão ali nas bibliotecas dessas instituições. O número de livros que pertencem à Biblioteca Pública de Pato Branco foi entregue no gabinete do prefeito. Cantu recebeu seu exemplar e com dedicatória. Com certeza, com muita alegria inclusive, né? Quando eu recebi esse exemplar da Tamara, eu fiquei muito feliz. Olha o tema, né? Esse livro, né? Dos filmes que ainda não fizemos. Nós ficamos felizes em compartilhar essa felicidade de alguém fazer um livro, né? Escrever um livro não é para qualquer um.